E aí galera, e aí pessoal, aqui que a gente tá falando é TicCraft pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2016 pedindo desde já a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera é isso aí, vamos que vamos aqui com o nosso campeonato em inglês com a Barclay, nossa comunidade tem que estar aqui em 4 colocadas aí com 32 pontos assim galera, eu adicionei aqui umas novas imagens do Steam, ficou massa hein ficou mais ampliado aí os escudos do Steam, ficou massa, ficou massa galera, vamos que vamos, a gente vai fazer aqui 5 jogos aqui pela liga da Barclay vamos focar aqui pela liga aqui, 5 jogos aqui vai jogar aqui campeonato em inglês é isso aí, no próximo vídeo galera, ou quem sabe nesse vídeo, eu não sei se der tempo pra trazer a final aí contra o Chelsea vamos que vamos aqui contra o time do Preston, o Lanterna, a gente não tem um bom retrospecto contra eles mesmo aí, vamos tentar ganhar esse jogo, a gente precisa ganhar o jogo deixa eu ver, vou fazer algumas mudanças deixa eu ver, o que que bota, não, a gente tá jogando bem com esse time aí vou dar só no ataque, vou botar aqui Martial ele fez hat-trick, esse né, que passou não, o jogo retrasado aí é isso aí, esse é o time galera, que vamos jogar contra o time do Preston, que a gente consiga a vitória hein e é isso aí galera, 0x0 aqui por enquanto no or, aí no campo do time do Preston e é 0x0, vai ser igual a gol, gol da gente aí Martial faz o gol aí, vamos que vamos, 3x0 3x0, jogo totalmente favorável, 2 gol aí, 3 gol de Martial, hein, Martial faz gol límpico aí o primeiro gol 3x0 eu sabia, ele tá jogando muito, foi hat-trick no último jogo que ele jogou e muito hat-trick aí, tá jogando demais Martial, deixa eu ver é, vou deixar o time, tá jogando bem, 3x0 aí no primeiro tempo fazer só uma mudança aqui, só pra poupar mais os jogadores é isso aí 3x0 o jogo, conseguimos uma vitória aí fora de casa, conseguimos 3 pontinhos estamos ali ainda em quarto colocado com 35 pontos vamos que vamos e é isso aí galera, final, terminou aí a final da UEFA Champions League final da Libertadores Libertadores, campeão, não, ainda tem jogo de volta na Libertadores Corinthians e Internacional no próximo rodado aí, o Corinthians, nossa, 3x0 o Corinthians tá jogando muito, desde o ano passado aí e final aqui da UEFA Champions League já era, o Bayern de Munique com o seu super time aí foi campeão, 2x1 em cima do time do Liverpool, ué galera não deu pra gente, era pra gente estar aí contra eles aí, ou contra o Liverpool, mas é vamos que vamos agora contra o time do Liverpool aí que vem aí da final aí, contra o time do Bayern de Munique bora tentar ganhar esse jogo aí conseguir 3 pontinhos e vai ser fora de casa aí na casa deles é um clássico aqui, clássico inglês deixa eu ver aqui quem ganhou, tá bem galera vou jogar com esse time tomara que a gente consiga a vitória bota aqui, tá de branco é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Liverpool e esse aí galera, 0x0 aqui por enquanto no campo aí do Anfield no campo do Liverpool e amarelo para Henderson final do primeiro tempo, 0x0 jogo deixa eu ver aqui é, tá bem, tá bem, não vou mudar ninguém por enquanto, 0x0 vai ser gol é gol deles aí bem take deixa eu fazer uma mudança vou botar aqui na zaga Pip Jones botar aqui no meu campo Felain é isso aí galera duas substituições aí por enquanto é, empata aí João Mata vai virar o jogo bora virar o jogo agora vou botar aqui Bayum Jesse Lingerhardt aqui é galera ficamos no empate contra o time do Liverpool aí não deu para a gente conseguir a vitória funciona aí com 36 pontos na 22ª rodada aí é galera vamos que vamos e é isso aí bora dar uma olhada aqui na final aqui da Libertadores é galera e é campeão aí o Corinthians é sempre né galera ano passado foi eles também estão jogando muito é tem um bom elenco tem um bom técnico aí eu acho que ainda é Tite que está lá ainda vamos agora que outro jogasse aí contra o time do Arsenal galera temos que conseguir essa vitória conseguimos até agora aí 4 pontos bora tentar aí conseguir mais 3 pontos aí dentro da nossa casa é não está para reenganhar galera não está para reenganhar esse clássico em inglês deixa eu ver não tem ninguém tem um sábado é galera este é o time vamos que vamos e esse aí galera 0x0 aqui por enquanto no Ortafot 69 no estádio e é gol da gente aí João Mata 1x0 vamos 1x0 gol do João Mata amarelo ali para o jogador deles fazer uma mudança aqui vou botar aqui Fela Ine é isso aí só isso aí por enquanto por causa de cansaço e a gol deles Ramsey e a gol da gente em 2001 esse aí gol e a pênalti para junto bora botar aqui Martial está jogando muito Martial faz esse gol aí Martial prepara a chute forte bora no gol é gol galera é isso aí 3x1 conseguimos mais uma vitória aí dentro da nossa casa está aqui para melhorar a defesa aqui é isso aí 3x1 para a gente conseguimos ganhar o jogo aí 3 pontinhos dentro da nossa casa estamos aí quarto colocado ainda com 39 pontos vamos nessa é isso aí galera final de pré-temporada aí galera clássico aí pelo campeonato inglês pela 23ª rodada de campeonato inglês bora dar uma olhada aqui quanto jogo falta para a final pegar agora eles depois o Manchester City nossa 3 jogaços totalmente difícil 3 jogaços totalmente difícil é isso aí vamos que vamos contra o Chelsea aí galera o time a gente vai ter que jogar um time defensivo ou ofensivo bora botar aquele time defensivo fazer daqui mesmo deixa eu ver já mata devem estar aqui botar um zagueiro botar aqui rede não Pep Jones botar rede no banco já mata aqui no banco aí golan é galera este é o time tomara que a gente consiga a vitória vamos que vamos e é isso aí galera zero a zero aqui por enquanto no campo do Chelsea gol do Chelsea FK gol do Chelsea FK de novo nossa nossa goleada tem 4 a 0 no primeiro tempo que é isso nossa o que foi isso que eu vi ali fazer uma mudança tem que mudar essa formação não está dando certo bora mudar aqui bora voltar aqui botar a formação normal mesmo porque não deu certo pensei que só para segurar a mão do jogo mas não deu bora fazer a mudança aqui bora botar aqui para que a gente consiga reverter essa pisa que a gente levou no primeiro tempo maravilha para Blinder 4 a 0 o jogo já vi já vi que não vai ser fácil a final da Copa da Inglaterra segundo tempo gol da gente Gertalas vamos dar as formações vamos deixar as formações ao mesmo a gente conseguiu pelo menos fazer um golzinho depois da formação a gente mudou vou botar aqui Jessane Gerhard é isso aí três substituição que a gente tinha a gente perde aí de 4 a 1 nossa que goleada foi uma goleada goleada 4 a 1 para o Chelsea Chelsea está jogando muito tem 50 pontos segundo colocado vamos que vamos aqui é isso aí vamos que vamos agora contra o time do Manchester City pela 24ª rodada aí galera bora tentar eu acho que vai dar para trazer outro jogo pela final contra o Chelsea bora botar 4 a 2 aqui não deu certo a formação é galera este é o time tomara que a gente consiga a vitória vamos que vamos aí contra eles e esse é o time e esse é galera 0 a 0 aqui por enquanto o Hortra Ford vai ser igual não 0 a 0 jogo externo a gente amarelado e a gol da gente não é gol 1 a 0 1 a 0 para a gente ver o tempo vamos que vamos 1 a 0 para fazer a mudança aqui na zaga na lateral é isso aí é isso aí por enquanto é só isso aí vamos botar aqui com o capitão Pete Jones 1 a 0 bora fazer uma mudança mais aqui botar Bale é gol dele é galera empatar o jogo no finalzinho vamos que vamos fazer a final aqui contra o Chelsea final da Copa da Inglaterra tomara que a gente consiga a vitória para conseguir esse título vai ser muito bom tem jogo de volta acho que não tem jogo de volta deixa eu dar logo uma olhada tem jogo de volta a gente jogar dentro de casa tem que fazer o placar não levar muito gol aliás não levar gol é isso aí vamos aqui vamos aqui deixa eu ver hoje eu jogo aqui o time a gente jogou bem depois que mudou essa informação é isso aí vamos botar só aqui Memphis Depay cadê ele Memphis aqui vou botar aqui Martial é isso aí galera vamos que vamos estou torcendo o dedo aqui só para a gente conseguir essa vitória e esse é galera 0 a 0 aqui por enquanto outra forte de jogo de ida contra o Chelsea e a gol da gente na iguã gol da gente é a gente olha nossa foi emocionada agora Martial 2 a 0 estamos conseguindo vamos cacar fora de casa aliás dentro de casa vamos botar aqui Felaín adiantar no Bertolace 2 a 0 para a gente para fazer mais uma mudança na zaga só para a gente não levar gol não dei errado para ter tirado ali Vartra 2 a 0 o jogo é isso aí galera conseguimos a vitória fora de casa contra o Chelsea é isso aí vamos que vamos esse é o jogo contra o time do Leicester City galera deixa eu ver é o próximo jogo acho que é contra o Chelsea eu acho que vou trazer também esses dois jogos só para a gente consagrar aqui campeão nesse vídeo mesmo aqui salve logo meu filho salve aí nossa que demora está demorando demais é galera eu tentei lá voltar o jogo mas não consegui deu erro está dizendo que é de uma versão anterior como assim nada a ver voltei lá para salvar e deu esse ficou lá salvando eu acho que 10 10 minutos 5 minutos só salvando mas salvou não mas é galera não vai dar mais para trazer nossa série mas vocês já ficaram sabendo aí que eu vou trazer outra série é bom foi bom que terminou antes pelo menos eu acho que a gente conseguiu lá o título 2 a 0 dentro da nossa casa é só a gente ir lá no Chelsea na casa dele lá e ganhar seu jogo mas pelo menos conseguimos a vitória dentro da nossa casa é isso aí galera não acho que no próximo vídeo eu vou trazer o campeonato deixa aí sugestões de ligas eu acho que na liga que eu vou acho que eu vou para a Itália vou para a Itália a Itália ela está jogando tem uns times bons começando a série B é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem nas redes sociais galera divulguem seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau Tchau, tchau